Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui com Farm Simulator 23, episódio 36 da nossa série começando do zero e hoje eu vou plantar aqui o algodão nos três campos, né? Eu quero plantar pra mim ver quanto o fardo vai render pra nós de algodão aqui nesses três campos. Caso não rende muito pra nós, a gente vai plantar em todos os campos disponíveis que a gente tem. Mas tipo, eu só quero testar aqui, tá? Caso eu perceba que não tá rendendo tanto fardo, eu vou plantar em todos os campos, apesar que vai dar mais trabalho, né? Mas tudo bem. Vamos lá plantar porque essa plantadeira é maravilhosa, plantio direto, uma delícia. Então vamos... Então pessoal, a evodânia aqui tá grande, eu tô matando ela usando a plantio direto. Se a gente ver no mapa, eu acho que ela vai desaparecer, já que eu tô usando uma plantio direto. A plantio direto, ela tem um cultivador junto com ela, é por isso que chama plantio direto, porque ela já vai cultivar e plantar ao mesmo tempo. Eu tava pensando aqui, se fosse você plantar matando a evodânia já e quando você passasse o mês pelo estágio de crescimento do algodão e a evodânia não aparecesse, a gente não precisava passar o herbicida. Mano, se isso funcionasse, velho, a gente não precisava gastar com herbicida. Vamos ver aí. Eu depois vou dar uma adiantada aqui no tempo offline pra mim ver. Se for no próximo vídeo, eu falo pra vocês. Então pessoal, eu espero que a próxima atualização, no próximo mês se sair, eu espero que saia no próximo mês, tipo, resolva o problema do pessoal que tá com problema de congelamento e tal. Não é só no Android não, tá? No iOS também tá com problema, eu não sei qual é o problema lá, se é o mesmo do Android. Mas a avaliação lá do jogo tá igual, assim, igual não. Mas tá nota baixa também no iOS e no Android. E se ele não resolver o problema, vai continuar nota baixa no jogo. E aí ninguém vai se interessar em comprar um jogo que tá com problema, correto? Não vale a pena, entendeu? Se você tá pensando em comprar o Farm 23, não compra agora. Espera o jogo tipo, melhorar, né? Eu acho que vão melhorar, com certeza. Deixa o jogo melhorar, aí você vê o pessoal postando vídeo. Ah, agora tá bom e tal, tá otimizado. Aí sim, vale a pena comprar. Mas comprar agora desse jeito, não vale a pena, entendeu? Não recomendo. Quer comprar um jogo de fazenda? Se você tiver condição, compra um console da nova geração, ou da antiga geração e tal, ou um PC. Recomendo PC. Compre o Farm 22, que vale mais a pena. Aí você vai ter vários suportes a mod oficiais e muito mais. Para PC ou para console. PC mais ainda, né? Que o suporte a mod é limitado. No console tem um limite ali, tá? Mas, mesmo assim, dá para se divertir. É isso aí, pessoal. Vamos dar uma acelerada aqui no tempo, para nós plantar aqui e passar o fertilizante também. e passar o fertilizante também. Vamos agora utilizar aqui o fertilizante, né? A gente vai abastecer, para passar lá no campo 12, o gigantão. Eu espero que esse carinha aqui dê conta de abastecer, pelo menos ele, né? Com certeza, não tem como passar nos outros. Acho que vai esvaziar quase tudo. Mas, vamos ver aí. Na hora de jogar o nosso dinheiro aí. Ah, esqueci de falar. Eu já falei. Não tô lembrado. Mas, eu vendi as coisas tudo aqui da minha fazenda. Eu tava muito cheio. Tava muito bagunçado. Eu vendi tudo. Vendi tudo não. Só deixei o extrator mesmo. E aquela plantadeira. Só isso. De novo, a gente só comprou a colheitadeira de algodão e o reboque de a gente carregar as coisas. E ainda tem que comprar o caminhão, né? Porque, tipo, eu comprei aquele grandão. Não comprei o pequeno. Comprei aquele que carrega de dois. Os fardos de algodão, né? Acho que foi o que eu comprei. Não tô lembrado. Esqueci, mano. Tem um problema de esquecimento. Na moral, véi. Vamos lá. Passar o fertilizante no campo agora. Os outros eu vou passar o offline. Vamos passar logo no grandão, porque o grandão demora, filho. Mas, com esse carinha aqui, ele joga bem longe, né? Metros. Então, vai ser rapidão. Não vai demorar tanto assim. Vamos lá passar aqui. Passando a neve, meu irmão. É complicado. Tá nevando demais. Não para, véi. O ruim de passar o fertilizante é porque a gente não sabe se tá passando nem. Porque não fica a marca, sabe? Que o fertilizante tá passando ali. É complicado, mano. A gente vai tentar aqui fazer certinho. Lembra que eu falei das ervas daninhas? Depois que eu passar o fertilizante aqui, eu vou ver se o fertilizante tá tudo ok. E de lá vai mostrar a erva daninha. Só que vai mostrar que não tem erva daninha. Mas, eu quero saber, quando passar o tempo, se ela vai aparecer. Se ela não aparecer, é bom pra nós. Que a gente não vai passar a ervecida nessa colheita, né? Se esse método é certo, eu vou fazer igual as outras colheitas. Eu vou esperar a erva daninha crescer, vou passar a planta direto e assim vai. Mas, tipo, eu não tô afirmando que dá certo, tá? Porque eu tenho que testar primeiro, ok? Não vai dizer que eu tô afirmando que eu não tô. Só tô dizendo. Vamos testar primeiro. Vamos lá. A planta dele tá plantando esse outro campo aqui. Depois eu vou plantar o campo lá de baixo. Que eu quero plantar nos três. Vamos ver se eles vão render pra nós. Eu tenho que parar com essa maneira de falar pra nós. Eu tenho que falar que vai render. Tá errado. Me desculpe aí. Mas, bora continuar aqui passando fertilizante. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. vamos terminar aqui e agora só esperar a gente terminar de plantar os dois campos para passar o fertilizante e mano esse negócio que rendeu pensei que nem render não caraca mano eu acho que tem como a gente passar nos dois campos sem abastecer vamos lá para cima né que a gente tá plantando lá primeiro então quando a plantadeira terminar já vai passar o fertilizante em seguida mas primeiro vamos olhar se está tudo certinho o fertilizante ela tá certinho e você pode ver que não tem eva daninha tá isso não quer dizer que vai aparecer quando eu passar o mês tá eu não tá aparecendo aqui porque eu passei a plantio direto então matou a eva daninha que tava grande mas pode aparecer outra quando a gente passar o mês entendeu é isso que eu quero ver quando eu passar o mês eu vou ver depois se deu certo se não deu certo fazer o que né no próximo vídeo digo a vocês mas eu acho que vai dar certo não tá a gente só tá sonhando aqui bom vou ficando por aqui até o próximo episódio